Tá ligando no meio da noite querendo falar comigo É tempo perdido, é tempo perdido Esquece, esquece Errou uma vez, vai errar pela segunda vez Ao contrário de mim foi você quem errou outra vez E nesse volta, volta, vai e vem Achei alguém, tô bem melhor, meu bem Do cara que era marido, agora apenas amigos Seu prazo aqui comigo já venceu E deve tá bebendo aí, sentada na cadeira, né? Sozinha, né? E as amigas que diziam ser amiga, agora tá no pé Querendo, né? E deve tá bebendo aí, sentada na cadeira, né? Sozinha, né? E as amigas que diziam ser amiga, agora tá no pé Querendo, né? Michel, você acredita que ela ainda tá no meu pé? Ela e as amigas, né? E nesse volta, volta, vai e vem Achei alguém, tô bem melhor, meu bem Do cara que era marido, agora apenas amigos Seu prazo aqui comigo já venceu E deve tá bebendo aí, sentada na cadeira, né? Sozinha, né? E as amigas que diziam ser amiga, agora tá no pé Querendo, né? Querendo, né? E deve tá bebendo aí, sentada na cadeira, né? Sozinha, né? E as amigas que diziam ser amiga, agora tá no pé Querendo, né?